Fala galera, e fala o que eu estou trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez aqui eu estou com a temporada 9, semana 9, do Paz de Batalha de Fortnite. Eu sei, esse vídeo demorou, na verdade ele está saindo no sábado, se eu não me engano, antes ou depois de ser Slime Rancher. Se for antes, desculpa o spoiler. Mas então, o primeiro é para você usar um vira-vira ou um cura-cura em diferentes partidas. No caso, um vira-vira e um cura-cura seria aquela coisa que você joga no chão para se curar, que dá escudo e vida. E o outro é aquele grandão que você cura tudo e regenera toda a sua vida, que ele é bem demorado de você utilizar. São só três partidas, então é bem simples. Principalmente aquele que você joga no chão, que eu não me lembro qual que é, porque ele está em qualquer partida, em qualquer lugar. É bem simples achar ele. O próximo é para você visitar um conjunto de painéis solares na neve, no deserto e na selva. O da neve é em galpões gelados, o da selva é em paraíso das palmeiras e o do... Caramba, esqueci. Deserto? Não, o da selva. O da selva é atrás do vulcão. Bem simples. Está um mapa aí, né? Não sei nem porque eu me perdi. O próximo, ainda para quem tem o gratuito, é por estágios. O primeiro é para você fazer uma eliminação com uma arma comum, no caso na cor cinza. Depois, numa arma em comum, no caso verde. Depois, numa rara, que é azul. Uma épica, que é roxa. E, por fim, uma lendária, que ela é amarela. Diga-se que é dourada também. Agora, para quem tem o pago, o primeiro é para você dar 500 de dano e acertos na cabeça. É bem simples se você tiver uma sniper ou boa mira. O próximo é para você vasculhar baús na Praia da Preguiça ou na Aldeia Alegre. Sete no total. Também é bem simples. O próximo é para você fazer eliminações em diferentes pontos denominados. Pontos denominados, para quem não sabe, é o local onde fica o nome no mapa. Tipo, Torres Tortas, no caso é Torres New, Super Shopping, ou até mesmo Morrucão. Tem que ser em locais que tenha o nome. O próximo, e o mais difícil, na minha opinião, é para você causar dano a oponentes antes de passarem 10 segundos, após você sair voando, digamos assim, de um geyser vulcânico. No caso, são 200 de dano. No caso, matar alguém, e essa pessoa tem que ter escudo antes de 10 segundos. Que é bem difícil, e o local onde tem mais geysers vulcânicos, obviamente, é no vulcão. Então, você ir lá no vulcão, tem que pegar um geyser vulcânico, sair voando por aí, achar uma pessoa e eliminá-la. Na verdade, não precisa eliminar, é só dar dano. Mas, como são 200, eu acho que você eliminar a pessoa full shield ainda, já cumpria automaticamente. Mas, então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu ajudei vocês, não se esqueça de deixar o seu like e comente aí, caso vocês queiram que eu traga sempre, quando lançar, tipo, sem atrasar, sempre quando lançar, eu estou aqui para trazer para vocês, e não atrasado, tipo, no dia seguinte ou no outro. Porque eu tenho outros vídeos para gravar, e eu deixo esse, e não, tipo, como frente. Então, eu sempre gravo ele quando dá um tempo. Mas, caso vocês queiram que ele venha no dia, certinho, é só vocês deixarem nos comentários. Então, eu vejo vocês daqui a pouco com a categoria secreta, e depois a categoria secreta, ou antes, não sei quanto é sem esse vídeo, o Slime Rancher. É isso aí. Até o próximo vídeo. Falou e fui. Tchau. Tchau. Tchau.